A gente colocava uma playlist no YouTube Músicas para transar Sim, tá vendo? E aí, esses dias no carro a gente começou a tocar No carro não, a gente entrou num restaurante Tava tocando a música pra transar? É, a gente tava Não foi nem no restaurante, a gente tava na Ilha do Mel E tava tocando em música ambiente Os caras mandando os outros meter É isso aí E não importa qual seja a música Então tem que significar pra aquela pessoa, pra aquele casal Tem umas músicas que já tem uma pegada mais erótica Mais sensual, mas não importa Pode ser a música que funcionou num momento erótico E que vai remeter a uma memória Remeter Agora remeter de novo Remeter de novo Você mete, aí você escuta e remete É isso aí Mete e remete Por exemplo, tem casais que gostam Eu particularmente não curto muito Não curto, pronto Não curto Não, não, depois a gente pode falar sobre isso também Filme pornô e... Olha lá, a Bianca balançou a cabeça Filme pornô e transar É Não Por quê? Tá Olha, filme pornô tá na origem aí lá atrás Mais lá atrás É o Brasino É o Brasino É o jogo da galera Mas agora é Papi Games Então É o que me patrocina Mas deixa ela falar Vai, segue, desculpa Aí a ideia da pornografia é trazer um estímulo visual Que você vai assistir e isso daí vai ficar na imaginação Só que lá no começo dos filmes pornôs Eles eram muito pro submundo, né Porque sexo é um assunto tabu Toda a indústria fica super no submundo Mas a gente pode Desde que a pessoa se estimule e curta A pessoa pode assistir um filme pornô Seja homem, seja mulher, qualquer gênero Qualquer forma de viver a sexualidade Sozinho, sozinha, a dois Enfim, da forma como preferir Mas se não bate Então, respondendo a sua pergunta Se não rola pra você Não é pra fazer Não é pra colocar em jogo E por que que é importante isso? Porque eu sempre falo assim A gente tem Cada ser humano é único E a gente tem infinitas maneiras de viver a sexualidade E com a gente mesmo, né A gente muda ao longo da vida E a gente tem que respeitar Essa multiplicidade de formas de ser E se respeitar Então se o filme pornô não rola pra você Não é pra você Rola pra você, Bola? Não, não Quando eu faço, não Você tem insônia, Bola? Se eu tenho insônia? Você fica rolando pra lá, rolando pra cá Depois de quantas roladas tu dorme? Não tem insônia, não Quando eu vou dormir, eu durmo bem Não preciso tomar rolada Rola do dia inteiro Fica rolando, rola pra lá, pra cá Depois de três roladas e nós Eu não preciso tomar rolada Ah, e tem uma coisa de filme Que me ocorreu agora Que assim Eu até outro dia tava falando disso Nas minhas redes Falando dos novos filmes Que estão surgindo Que são filmes com uma pegada erótica Que começaram muito pensando No universo feminino Que gosta de uma historinha e tal E eles reúnem romance Questões polêmicas, etc Começou lá atrás com a literatura 365 Não, 365 dias já foi, né? Começou com os 50 tons de cinza É E aí depois veio 365 dias E aí vieram outros filmes Ah, o filme pornô tá assim agora? Eu acho que o mais legal que tem É o nove semanas e meia de amor Esse é o filme Emanuele Tipo, Emanuele Não, também não Emanuele Emanuele é o tempo que a mulher Tinha cabelo na chachota Tinha cabelo não Tinha um busto É É o tempo que a chachota Tinha cabelo Aquela mistura de Mofi, mijo Que era tudo junto ali Ai, meu Deus Aquele tempo a mulherada Colava o velcro Porque tinha velcro Hoje é só feita a dupla face Fica Isso e tem razão Só vê a babinha do quiabo Não, não Para, para, para Deixa ela falar Isso e tem razão Mas a ideia Esse não é um pornô Esse é um erótico Que tem algumas cenas de sexo Mas tem um envolvimento E para o universo feminino Funciona muito Quando é filme pornô Também feito para a mulher Sempre tem que ter uma historinha Por quê? A mulher precisa das tais Preliminares Para entrar no clima Fantasia Fantasia Precisa ir entrando Pela imaginação Não dá para ir direto Para a coisa em si O homem é mais visual Filme pornô bom é no máximo Dois minutos Então, isso é homem Quanto? Filme pornô bom para homem É no máximo dois minutos Porque o homem é mais visual Passou dois minutos é ruim Muda o vídeo Ele quer ver a cena em si E a mulher Ela é mais da imaginação Da construção E da audição também Entendi Então, a música super estimula A imaginação também Ah, é Está vendo aí, Matheus? É o mecânico Tirando aquele macacãozão Sem camisa A senhora quer ver O meu macaco Eu tenho um hidráulico aqui Olha o hidráulico Levanta até caminhão Tira aquela peça de macaco Veja, senhora Isso aqui ergue Até a senhora Entendi Agora, tem uma tecnologia nova E será que funciona? Eu fiquei sabendo que existe Eu não Que é o metaverso do pornô Meta Meta Que vai dando Que é o óculos virtual Já foi lançado isso? Dizem que sim Você tem óculos? Eu tenho óculos Mas eu não tenho Pornô Não tem Não, imagina o cara vira o pau Na sua cara Puta, Miguel É O Batista está assistindo o filme Do Kid Bengala Está uma rolada na cara O Kid Bengala está aqui E tal, de repente E aí, gostou? Foi Não, assusta, assusta O cara gosta Assusta, é Mas deve ser uma experiência Muito louca, né? Sim, claro Você não Eu não Não tenho Vai lá Eu trago meu óculos Mas são todas as experiências Que a gente está falando É que sensoriais Como essas que a gente está fazendo Com os brinquedinhos Como é que aquela série lá Que os amigos jogavam videogame junto E começaram a se comer Ah, é o Começaram a se comer Eu sei Black Mirror Black Mirror Isso é muito Black Mirror Assim, de tipo Não, é porque tem a tecnologia Eu só não sei se tem o filme em si Eu fiquei sabendo Não sei Eu não Tendo saber nem que tinha pro óculos Tem, Cadu Cadu jogou ali no Google? Tem? Filme VR É Filme VR, né? Mas e sexo? Sim Mas o papai está moderno, hein, papai? Muito bem Fica dentro do filme Vou comprar o óculos Não, é o seguinte Vou dar um presente pra você Você já botou um óculos VR? Já De realidade virtual? Você tem Ele tem uma imersão muito grande Pra caralho Por exemplo, eu corro De automobilismo virtual Com VR Então aquilo me traz uma imersão Tipo, eu esqueço que eu estou no Eu estou no carro Aham E o pornô, provavelmente Você vai estar na cena, né? É mais imersivo Ah, você está É você É fudendo Isso Ah, não é você assistindo Não, é você Participando Deve ser louco isso aí, hein, Laura Então E são todas experiências sensoriais De você estar na cena Ou você sentir um aroma Estimular a imaginação Ou seja, a gente está brincando aí Com os órgãos sentidos Você fica brincando só assim, ó É Não, eu estou falando sério E é E pode ser Mas deve ser foto Se alguém está no quarto Que você não vê e nem escuta Exatamente Aí está o meu filho na meia hora Olhando você E você É E você Soltando pipa assim, ó Ai, meu Deus Caralho Filho, sai daqui que se espirra É Essa pipa Cuidado que vem esse irmão aí Isso é um perigo, filho Vai pra lá Vai grudando o seu cabelo Olha, Laura, já que a gente entrou nesse tema De filme pornô e tudo mais E masturbação É O que é que eles estão falando? Sei lá Ele fala que o outro é bacharia Mas deve estar lançando alguma barbaridade Pega o pão O que que ele falou? O que que ele falou? Bobagem Eu não tenho coragem Você tem o filho Você vê um hot dog Então, a parede Ai, meu Deus O cara passa a maionese Olha Dica, né Adultos Tranquem a porta De onde estiverem Exatamente Vivendo a prática sexual Boa dica Não é pra criança Ficar Quem que veio aqui Que foi que tava transando Um outro dia Mas tava muito recorrente Olhou tava o cachorro olhando Ah, então Tem muita gente que tem animais Eu falei, Caio, eu não consigo Meu cachorro fica na cama Não, você transando Meu cachorro na cama Eu nem vejo onde ela tá Eu uso livre, guarda Mas criança Não é pra criança Não dá pra querer Criança tem que trancar a porta Deve ser uma hora Se você tiver transando Ela lambecer o pulo É, então Ai Cachorro dá uma lambida Num saco Vem por baixo Sacabunda Olha aí Lá Sol Não dá pra querer Vem por baixo